A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou na última quinta-feira o texto base do projeto que regulamenta a medida que consolidou os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. A chamada PEC das domésticas garantiu vários direitos para a categoria, mas alguns benefícios ainda dependem da normatização para entrar em vigor. Pelo projeto de lei 302 de 2013 aprovado na Câmara dos Deputados, empregados domésticos de todo o país terão direito a carteira de trabalho assinada, conta no fundo de garantia por tempo de serviço, UFGTS, horas extras e adicional noturno e seguro contra acidente de trabalho. A carga horária semanal está fixada em 44 horas, sendo 8 horas diárias. O sindicato comemora a aprovação. É uma grande vitória. O mês da mulher, o mês da vitória do empregado doméstico. Lembrando que em Mato Grosso nós somos 99 mil empregados domésticos. No Brasil 7 milhões. Então é uma grande vitória. Eu acho que a presidenta tem que olhar com mais carinho para a nossa classe, para que a gente possa fazer um grande trabalho aí junto. A lei ainda estabelece a criação do Simples Doméstico numa plataforma online, como explica esse advogado especialista em causas trabalhistas. É muito mais prático, é mais viável, ele evita a burocracia e já todos os direitos são assegurados ali mesmo, eletronicamente. Os próximos passos vão se dar por meio de convenções trabalhistas entre patrões e empregados, para definir primeiro a contribuição sindical e também um piso salarial para a categoria. Eu acredito que nós temos que ter um bom senso, né? Temos que verificar realmente qual que deve ser o piso salarial de Mato Grosso, que não adianta a gente colocar um salário absurdo e o patrão não conseguir pagar. Nós temos que ter uma grande reunião que vai ser através dessas convenções, né? O patronal e o sindicato, trazendo o piso salarial, trazendo também uma boa conversação, né? Para que não tenha aquela coisa de, ah, mas ela era minha amiga. Continua sendo amiga, mas também funcionária. A PEC das Domésticas, como é chamada a proposta de emenda que beneficia mais de 16 mil trabalhadores, só aqui na região metropolitana, ainda precisa de aprovação no Senado e sanção presidencial.